A qualidade meio que tomou conta do nosso negócio café. A atenção foi voltada a isso. Eu acho que o prêmio recebido pelo Gabriel destacou isso mais do que vinha se destacando no passado. Nossa região foi surpreendida na promoção do negócio de café especial. O que todos nós procuramos é a qualidade. Então eu acho que acertou no ponto essa oportunidade de uma cooperativa. Aparcar a palavra qualidade para entrar num mundo globalizado como está. Se não tiver qualidade não tem como entrar na porta principal do mercado. E o produtor nesse momento que a gente vê oscilar questões de preço. O diferencial ele tem que ter qualidade para poder ter um retorno melhor porque a gente sabe que o momento importante é a colheta e é o momento ainda a gente tem que trabalhar com qualidade. A gente trabalhou o ano inteiro a lavoura na hora da gente colocar a cerejinha no bolo ali da qualidade do café. A gente também pecamos na qualidade do terreirão. Muito importante passar para nossos gerentes, para nossos funcionários também, para cuidar da qualidade do café. Isso que a Espocacer está fazendo para nós é muito importante para agregar qualidade ao nosso café. A gente é associada há muitos anos na Espocacer, divido isso daí, que ela é companheira da gente. A Espocacer sempre trabalha em busca de melhoras para nós. Então eu sei que é a grande vantagem que a gente acha disso aí. A equipe da Espocacer até vai até a fazenda, faz treinamento com os nossos funcionários. Me direciona no sentido de tendências de mercado, o tipo de café que o mercado está demandando. E esse trabalho me dá muito suporte. A Espocacer hoje está uma cooperativa diferente. Eu acho que ela está visando muito o produtor, que o produtor é o dono da cooperativa. E a cooperativa está com o intuito de ser uma cooperativa. Que ser, ajudar o produtor a dar uma boa qualidade ao seu produto e um bom preço e uma boa armazenagem. Eu acho que a cooperativa está no caminho certo e ela está superando as expectativas. A Espocacer tem nos ajudado bastante, dado a assistência, seja através do Educampus, seja através do departamento comercial. E para nós, produtor, toda ajuda, todo meio de antenar o produtor com o mercado, eu acho que é sempre muito bem-vindo. É um momento de descontração, em que a gente pode tirar as dúvidas, trocar ideia com outros cooperados. Eu achei que o encontro foi muito proveitoso, porque mostrou o que o consumidor final exige hoje de qualidade. É importante o cooperado sentir-se acolhido, ter as referências, as orientações, para que ele consiga produzir o melhor produto. Nesse momento agora, é época de colheita, é muito bom a gente aprender a... Quanto mais aprender, melhor, para a gente obter um resultado melhor na nossa qualidade de café. Com isso, a gente poder até vender o nosso produto melhor também. E a cooperativa, com o encontro de qualidade, ministrado primeiramente nas fazendas e hoje, com o seu encerramento aqui na sede, mostrou desde o começo do processo do café, que é a colheita e o terreiro, e hoje o seu beneficiamento e a formação de lotes, para a gente atender o nosso consumidor final. Eu acredito muito no poder da Espocacer, tem uns 10 anos que eu já sou cooperada, e ela sempre me auxilia em tudo que eu preciso, na venda do produto, nas vendas futuras. Muito importante para nós, ela vem ajudando nós nas comercializações, no depósito seguro. A qualidade na pós-colheita do café é o que mais acrescenta na lucratividade do produto. E a Espocacer vem trazendo novas técnicas e maiores informações, e isso deve ser repassado com os produtores do grupo Espocacer. A Espocacer é um apoio, uma base, hoje ela trabalha meus lotes também, processa eles e deixa eles prontos para entregar para os clientes, no caso de reparação de peneira, esse trabalho todo. Então isso é um trabalho de formiguinha, desde lá a gente está conhecendo o nosso terroir, identificando meus potenciais lotes e talhões dentro da propriedade. E é importante porque conseguiu identificar os melhores lotes que a gente consegue produzir na propriedade. E aí tivemos a felicidade de ganhar o concurso. Eu acho que a Espocacer botou um pouco mais de foco também nessa disseminação da qualidade. A gente veio fazendo isso há muito tempo, mas eu acho que dessa vez a gente esmerou mais a equipe, fez um trabalho com mais profundidade. E eu acho que vai ser crescente, daqui para frente eu acho que a gente vai ter cada ano um público mais interessado na discussão desses assuntos de qualidade. Isso aí não é só para mim, eu acho que todos os cooperados deviam aproveitar esse momento, né? Aproveitar que a cooperativa está de portas abertas para todo mundo aí. E é importante isso, uma cooperativa, trabalhar com definições e orientando o produtor rural. É muito importante. E é muito importante.